Um é dentro, outro é fora Preciso ir agora Não posso parar pra nós dois Preciso ir embora Porque da boca pra fora Sempre falo coisas que ferem o depois E depois, o que será de nós? O que será do amor? O que será do mundo que a gente criou? O que será do jogo? Eu vou perder de novo Quer deixar pra depois? Eu já vou O que será de nós? O que será do amor? O que será do mundo que a gente criou? O que será do jogo? Eu vou perder de novo Quer deixar pra depois? Eu já vou Eu já vou Porque meu coração é Pétala sensível que você não rega Mas o nosso amor é Peso que ele não reclama e carrega Seja onde for Vou sentir falta do teu perfume Sem encontrar outro amor Juro que vou morrer de ciúme Mas te deixo ser feliz Mesmo sem mim E depois, o que será de nós? O que será do amor? O que será do mundo que a gente criou? O que será do jogo? Eu vou perder de novo O que é deixar pra depois? Eu já vou O que será de nós? O que será do amor? O que será do mundo que a gente criou? O que será do jogo? Eu vou perder de novo O que é deixar pra depois? Pois eu já vou Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu joinha Comenta o que achou Se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber as notificações Semana que vem tem mais autoral Tem mais vídeo novo Então fica por aqui Tchau gente Tchau